Oh, me conteou, 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 sempre fui primeira, mas foi de primeira, me vi, em defesa, coração perdeu a luta, sim, adeus, meu verdadeiro, a vida solteira, quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos com o ladinho, me vejo a noite inteira, saí-se na banheira, vou tirar a canseira, quero do início até o fim, me fixa, vou olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a lona com o seu, seu amor me pegou, cê bateu tão forte como o teu amor, me conteou, me conteou, me conteou, meia dona, fui a lona, foi quem eu, seu amor me pegou, cê bateu tão forte como o teu, amor me conteou, me conteou, me conteou, meia dona, fui a lona, sempre fui primeira, mas foi de primeira, me vi, em defesa, coração perdeu a luta, sim, adeus, meu verdadeiro, a vida solteira, quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos com o seu ladinho, me vejo a noite inteira, saí-se na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim, me fixa, vou olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a lona com o seu, seu amor me pegou, cê bateu tão forte como o teu amor, me conteou, me conteou, me conteou, meia dona, fui a lona, foi quem eu, seu amor me pegou, cê bateu tão forte como o teu amor, eu vou jogar, fico a lona, meu amor me pegou, cê bateu tão forte como o teu amor, me conteou, me conteou, me conteou, me conteou, me conteou, me conteou, cê bateu tão forte como o teu amor, Boa!